Com o aumento do número de infectados pela Covid-19, novamente no município de Rolim de Moura, a Secretaria Municipal de Saúde mudou os horários das coletas de exames para detectar o vírus. Por volta, passa de 30 a 40, às vezes chega a 50 pessoas por dia que fazem esses testes. Lembrando que nós vamos agora, já conversamos com a secretária, para ver se a gente muda, por causa que a demanda está aumentando um pouco, fazer isso duas vezes por dia, às 10 horas e às 14 horas. Qual é o tipo de exames que você está fazendo aqui para saber realmente se está com Covid ou não, Nildes? É só suave, né? É aquele que enfina o narizinho. Rapaz, esse negócio não é bom não, é muito ruim para fazer isso aí. Mas é isso que a gente faz, né? A gente faz e dá o resultado na hora, e a pessoa sai daqui negativo ou positivo e vai fazer seus tratamentos. A maioria desses pacientes que estavam ali nas animais que fez o anterior vai fazer o teste para Covid. Vamos aguardar daqui a pouco, né? Sai o resultado de quantas pessoas deve ser positiva e quantas são negativas. Para a realização dos exames, o paciente deverá apresentar um pedido médico e apresentar o cartão do SUS. Comunica ainda que as pessoas devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência dos horários previstos para o preenchimento da ficha. A população deve ficar atenta porque ainda nesta semana, até sexta-feira, os exames continuarão a ser realizados apenas às 15 horas. Caso o exame dê positivo, o paciente deve imediatamente procurar a unidade básica de saúde de sua abrangência para dar início ao tratamento. Essa mudança, com o aumento do horário do exame para a Covid-19, se faz necessário devido ao aumento na procura pelos testes. Assim como o aumento dos casos no município, apesar de que as pessoas positivadas estejam com sintomas leves em função da vacinação no município de Rolim de Moura. Há também uma orientação ainda por parte dos órgãos de saúde, que as pessoas que não tenham tomado nenhuma dose, ou se ainda não tomou a dose de reforço, que procurem as unidades básicas de saúde para que possam se vacinar.